Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Estamos juntos mais em uma aula de redação e agora com o tema Narrativa Conto Popular, certo? Vamos aqui mais à frente. Literatura não é fuga da realidade, mas sim um guia para a vida, né? Uma frase de Humberto Eco. Vamos lá. Quem conta um conto aumenta um ponto. Não sendo por acaso seu nome, o conto teve início junto com a civilização humana, certo? Então as pessoas, elas sempre contaram histórias reais ou fabulosas oralmente ou através da escrita. Além de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica, O conto, ele é a narração de um fato inusitado, mas possível, que pode ocorrer na vida das pessoas, embora não seja tão comum. Quais são as características desse gênero? Há poucos personagens e geralmente não apresentam nome próprio. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorrem, ocorreram, perdão. Muitos contos populares, eles apresentam linguagens mais informais e com marcas da oralidade. Isso porque muitas dessas histórias, elas foram transmitidas justamente oralmente, né? De geração em geração. As características desse gênero. Então, as ações, elas vão se passar em um só espaço. Elas constituem um só eixo temático e um só conflito. Então a história toda, ela vai girar em torno de um só conflito, certo? Não tem autoria reconhecida, pois foram transmitidas oralmente ao longo dos anos. E muitas dessas histórias, elas são recolhidas por estudiosos, né? E elas vão ter diferentes intenções. Em alguns momentos, elas vão pretender educar o ouvinte. Em outros, elas querem só divertir ou então sugerir uma reflexão sobre a situação, né? Valores da sociedade, da cultura próprios da época, no caso. O conto popular pode revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois, em geral, relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração oralmente. Vamos falar agora de Luiz Câmara Cascudo, né? Ele exerceu várias funções públicas, entre as quais ele foi professor, diretor de escola, secretário do Tribunal de Justiça e consultor jurídico do Estado. E como jornalista, ele assinou uma crônica diária no jornal A República, né? E colaborou para vários outros órgãos de imprensa do Recife e de outras capitais. E três anos depois, ele vai lançar a sua obra mais importante como folclorista, chamado O Dicionário do Folclore Brasileiro, né? Que é uma obra referência do mundo inteiro. E em 1965, o Câmara escreveu uma obra definitiva, né? Que é chamada História do Rio Grande do Norte, corrigindo pesquisas sobre sua terra natal, da qual jamais ele se desligou. E a sua obra completa, densa e vastíssima, engloba mais de 150 volumes. E esse pesquisador, ele trabalhou até seus últimos anos e ele foi agraciado com dezenas de honrarias e prêmios, né? Ele morreu aos 87 anos, deixando um grande legado. Queria saber a história de todas as coisas do campo e cidade. Convivência dos humildes, sábios, analfabetos, sabedores dos segredos, do mar, das estrelas, dos morros silenciosos. Assombrações, mistérios. Jamais abandonei o caminho que leva ao encantamento do passado. Pesquisas, indagações, confidências que hoje não têm preço. É uma frase dele aqui, uma citação. Sobre a ação narrativa, né? Do conto popular. A situação inicial, né? É composição do cenário da narrativa e da apresentação de seus personagens marcados pelo uso de texto descritivo e adjetivos. Então, na situação inicial, é onde você vai compor o cenário, você vai escrever ele, você vai dar narrativa, vai apresentar os personagens. Complicação. Então, logo depois, vão ser focados na ação, narrativa e marcados pelo pretérito perfeito do verbo. Então, lembra que as histórias, elas são sempre contadas no passado, certo? A conjugação verbal do conto popular, ele vai ser no pretérito, certo? O clímax é o que é o ponto alto da história. Uso de verbos de ação, discurso tanto direto quanto indireto. E, por último, a gente vai ter o desfecho da história, que vai ser a resolução do conflito, né? Ou, então, no caso, a apresentação do mistério. Humor. Fássia, patranha ou anedota, tão espirituoso, possibilitam conhecer e discutir costumes de época, o comportamento, regras e mentalidades distintos da moral e da ética atual. Pode ser tanto subversivo, irreverente, revolucionário, anárquico, verdadeiro, libertador, óbvio, preconceituoso, reacionário, antigo, não politicamente correto e não ético. Então, o humor vai variar bastante, certo? Então, vai depender da intenção do autor, o tipo de humor que ele vai escolher. Isso aqui são as seleções de tipos de humor, né? Que vai presenciar no conto popular. Separei aqui pra vocês verem dois contos populares conhecidos, certo? Que a gente vai ler aqui junto. O primeiro é o padre, o caboclo e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhe numa casa um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse, durante a noite, o sonho mais bonito, pensando em enganar todos com seus recursos oratórios, né? Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Pela manhã, os três sentaram à mesa para tomar café e cada qual teve que contar seu sonho. Padre diz ter sonhado com a espada de Jacob e descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu à espera do padre que subia. O caboclo sorriu e falou, Eu sonhei que via seu padre subir na escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e gritava, Seu doutor! Seu padre! O queijo! Vós-me-seis esqueceram o queijo. Então, vós-me-seis respondiam de longe do céu. Come o queijo, caboclo. Come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos queijo. O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei-me enquanto vós-me-seis dormiam e comi o queijo. Então, percebam a presença do humor. E percebam também, as conjugações verbais são todas no passado. Certo? E o narrador da história, ele não vai estar participando. Descreveu-a. Narrou. Certo? Sonhei. Então, tudo isso, os verbos são no passado. Porque são histórias que passaram que vocês estão recontando, né? Os contos populares, no caso. E sempre a presença do humor aqui, no caso. O outro é o menino e o padre. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério pentecostal. Ou seja, a catequese. E como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém de dentro. Veio, então, a lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho. Você não tem por aí uma aguinha aqui pro padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino, serve. Vá buscar. Pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou de bom grado. Depois de beber, o padre curioso perguntou ao menino, me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por causa dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa. Na verdade, ela já ia jogar fora porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e indignado, o padre tira a cabaça do chão e esta se quebra em mil pedaços. E furioso, ele exclama, moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento, agora sim eu vou levar uma surra das grandes. O senhor acaba de quebrar a cabacinha que vovó fez xixi dentro. Então, percebam que todas as histórias são sempre histórias de linguagem simples, certo? Tem poucos personagens, o... o cenáriozinho ele é reduzido, certo? E vai ter apenas um conflito e geralmente ele tem essa presença de humor, essa piadinha, esse... esse tomzinho de humor justamente nas falas, certo? Então, é justamente o conto popular. conto popular, gente, não esqueçam que aquelas histórias que são contadas de geração em geração. Então, lembra que são sempre aquelas histórias velhas que geralmente as avós contam e sempre tem aquele costume de repetir a mesma história que ela contou, certo? Então, não esqueçam que o espaço é limitado, ele só tem um conflito, o narrador ele não participa da história, é narrador observador, certo? E dependendo da intenção do autor, ele vai ter diferentes intenções, que pode ser educar o ouvinte, ou então só divertir, ou então sugerir uma reflexão sobre a situação, né? Pode ser uma situação sobre valores da sociedade, da cultura, da época. E no mais, é isso. Aproveitem para olhar lá no Google Classroom a proposta de atividade de vocês, certo? Tchau, tchau e até a próxima aula!